Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, vocês estão vendo que não é Bleach, né? Não é Bleach porque também no título não tá Bleach, então porque agora seria Bleach, né? Então não é Bleach. Mas é um jogo bem parecido com Bleach e também é da Oasis, né? Então é quase a mesma coisa, né? Só que não é em português, por enquanto ainda não, né? Eu não sei se tem em português aqui. É, pa, 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 settings. É, vamos ver aqui. Oh, tem que ir, tem português. Hiiii, eita. Tem português, mas o jogo saiu. Uh! E eu tô em parceria com alguns youtubers aqui, tipo o Gamer Trabalhando, o Menos Ruim, tem o Grey Rod, né? Toda essa galera aqui tá gravando o vídeo e a gente decidiu ficar tudo no servidor 61. Então se vocês quiserem jogar com alguns youtubers, o servidor 61 foi lançado ontem, tá? Então já tá bem recente, eu comecei agora, mas vamos tentar acompanhar eles lá, né? Então, e pra ajudar a acompanhar eu peguei alguns códigoins, né? Alguns códigoins aqui pra vocês. Então a gente vai logo fazer as paradas aqui e vamos ver o que que a gente consegue. Comecei agora, eu não tenho nem nome ainda. Meu nome é Novato. Ainda vou decidir o meu nome ainda. Não, vou decidir aqui com você, eu sou. Meu nome é Raíssa Crespo. Quem é Raíssa Crespo? Meu nome é Drew. Será que alguém já usou meu nome? Não usaram. Ótimo, ótimo. Então agora a gente vai usar o Rhythm Code, né? Os códigos de troca aqui. Tem uma lista aqui com vários códigos e a gente vai usar tudo. Bom, a gente vai usar tudo. Vamos usar isso aqui logo. Vou trazer código pra vocês aqui se vocês querem aqui ao canal, tá? Não sei nem o que foi que veio. Não entendi isso. Mas deve ser bom. Eu espero que seja bom. Vamos apagar aqui tudo. Eu vou colocar esses códigos aqui lá no Instagram, tá? Mais de alguma coisa aqui. Eu acho que isso é pra Sumon, tá? Eu acho. Não tenho tanta certeza se é não. Mas espero que seja. Vamos usar todos os códigos aqui. Vocês estão vendo que tá funcionando. Clicou, funcionou, né? Então, por favor, não vem me encher a paciência aqui. Dizendo, é, mas o código não funcionou. Bom, hoje ele tá funcionando. Pode ser que a mania aí não funcione. O que é que eu posso fazer? Não é, o que é que eu posso fazer? O código tá funcionando agora. No momento que eu tô fazendo o vídeo, ele tá funcionando. E eu já me perdi. Não sei mais nem onde eu tô. Ixi Maria. Tá, eu acho que eu tô nesse ND aqui. Acho que esse ND foi o último. Depois eu vejo o vídeo e eu vou saber. Mas eu, de qualquer forma, eu vou botar todos. Agora eu tô nesse G00. Vou botar todos lá no Instagram, tá? Então, se vocês quiserem ir lá, vocês vão lá e eu vou deixar tudo lá. Agora eu tô no 80. É muito código, galera. É muito código. Vamos aproveitar. Eita. Era muito código. Agora isso aqui nem presta. Eu errei. Deixa eu pausar aqui o vídeo e eu vou saber se eu errei. É, eu errei aqui. É 80... Cadê o 0? Não é. Oito O VG6U. É nóis. Pronto. Então vai... Mas eu... Oxi. Mas tá aqui. VG6U. Acho que eu apaguei o U sem querer. Deve ter sido isso. Agora a gente tá no R1. Mais 10. Poxa, podia aparecer uns desse aqui no... No Bleach, né? Agora a gente vai pro 7R. Tá acabando, galera. Então depois a gente ainda vai fazer esse Summon aqui. Não sei nem aonde que faz, mas a gente vai já descobrir. Tá? Então me adiciona lá no joguinho pra gente brincar. Acho que tô nesse aqui, né? Eu espero que eu esteja nesse. É, tô. Tá. Agora a gente começou pras palavrinhas em inglês. Apaga. One Pitch is Black. Is Back? Is Back? Ou é Is Black? Mano, esse aqui não parece um U, não. Vamos colocar um U aqui. Pronto. Mais 10. Tá caramba. É muito Summon. Putz. Nem sei o que eu apaguei. Tá, vamos apagar esse Hero Coming Back. Depois. Hero Coming Back. Eita, mil. Milzão, olha. Milzão. Não sei o que é, mas eu acho que é Jade. Acho que é como se fosse a Jade. Eu acho que eu não coloquei esse Hero To Go. Acho que não. Vamos colocar esse Hero To Go. Hero To Number Face. Tá, isso aí é... Algum jogo que eu joguei. E galera, ontem a live foi top, ó. Ontem a live. A gente, na live, abriu mais de mil. A gente fez mais de mil Summon, mano. Mais de mil Summon. Quem faz live assim aqui, hein? Quem é que faz live aqui de Bleach? Quem que faz live assim de Bleach, hein? Ninguém faz live assim de Bleach não, irmão. Se vocês só veem aqui... Mano, sabe quanto foi gasto naquela live lá? Nem eu sei. Mas é muita grana. Então, ontem, ó. Muita gente. Teve uma hora que deu, sei lá, umas 150 pessoas, ó. Ao mesmo tempo, ó. É muita coisa. Oxi. Apaguei tudo. Tá, agora é o Hero Coming Back. Depois tem o Hero For Fun. E Road to Hero 2.0. Ok. Oh, já foi. Oh, droga. Ah. Esse não pegou. Vamos colocar aqui. Road to Hero 2.0. Opa, conseguiu mais um. Agora, se não me engano, o último é Hero For Fun. Conseguiu mais um. Conseguiu mais um. Conseguiu mais um. Então, vamos ver o que a gente conseguiu aqui. A gente conseguiu dois mil... Esses negócios aqui. Como se chama? Dois mil diamantes. E conseguimos, é... Algumas coisitas aqui, né? Mostra aqui pra vocês como é o jogo. Vai lá, boxeador. Toma. Olha aí, como é bem igualzinho o Bleach. Tá vendo? Mesmo estilo. Então, provavelmente, vocês vão curtir também o jogo. E o nome do jogo é... É One Punch Man Road to Hero 2.0, tá? É só vocês irem na... Na... Eita, eu acho que eu vou perder. É só vocês irem na... Na Play Store. Que... Acho que agora que eu vou... Vou ter que fazer o Summon. É. É só vocês irem na Play Store que vai estar lá o jogo. Tá? É... Não vou colocar o link aí na descrição. Porque... Sabe como é a Waze, né? Então, a gente pega aqui, ó. Ela é do tipo Idol, tá? Tipo, passou um tempo, você vai pegando. Igual o... O Bleach Mortal Soko também tem essa opção. Tá? Vocês não percebem, mas tem. Acho que agora é pra aumentar o volume. É, deve ser isso mesmo. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vamos deixar aqui. Mostrar outros... Ah, eita. Evolução aqui. Não, não quero evoluir tu, não, irmão. Tem evento de recarga? Tem. R$ 13,90. Olha, até que tá baratinho. Tá tão caro assim, não, a recarga, ó. É, tá baratinho. Mas se vem muita coisa, eu não sei. Por enquanto, essa aqui é o que eu vou mostrar aqui pra vocês do jogo. Se vocês curtirem, eu vou continuar gravando. Se não, eu não sei, não vou te dizer se eu vou continuar. Ou se eu gravo lá no canal secundário, tá? Falando que é o canal secundário, se inscreve lá. Faltam uns 30 só seguintes. Uns 30 inscritos pra gente bater mil inscritos, beleza? Então é isso. Tamo junto, é nóis. E... Falou, seus lindos. Tchau.